Ontem, hoje e sempre. Apoio cultural. Produtos Fortaleza. O mesmo sabor em novas embalagens. O mundo nunca está em paz absoluta. Há sempre um motivo para preocupar a humanidade. Dessa vez, e infelizmente, o coronavírus ameaça a população de todos os países, alertando e crescendo cada vez mais com seu poder letal. Viajar para a China, nem pensar. Viagem, seja para onde for, não é uma boa pedida nessas alturas dos acontecimentos. Você não pode mais mandar ninguém para a China. Vai para a China. Não vai. Não pode ir. Já se sabe que existe um caso aqui no Ceará que está sendo acompanhado pelas autoridades sanitárias. Há um medo, estampado no rosto das pessoas, de contrair esse maldito vírus. Então, cuidado com sua higiene, pessoal, porque dela também depende a sua defesa contra o vírus, da maldade, do sofrimento e da morte. Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando mais uma audição do programa Ontem e Hoje e Sempre, destacando o apoio cultural da Fábrica Fortaleza, o melhor e mais gostoso em nossa mesa. Há 65 anos. Bom, nós estamos gravando o programa, vocês sabem que esse programa é gravado, no dia 31 de janeiro, numa sexta-feira, chuvosa. Chuvosa é apelido, torrencial é a palavra certa. Não é verdade? E eu cheguei à conclusão que Fortaleza, o trânsito em Fortaleza, é igualzinho ao meu nariz. Vive com o regionado. A cidade tem uma leve semelhança com os bodes. Não gosta de água. Não culpem o prefeito Roberto Claudio pela falta de esgotos em nossa capital. Isso é coisa que vem de muito tempo, de um passado nada remoto. Existem outras pessoas a serem culpadas. Esgoto por aqui sempre foi esquecido. O saneamento aqui nunca foi básico. E hoje eu ouvi em uma das emissoras de rádio, um repórter falando sobre chuva, e não existem esgotos. Eu digo, rapaz, você deveria se meter dentro de um esgoto desse. Mas é isso mesmo. O rádio hoje é ocupado por muita gente que não tem a menor condição de mexer com o microfone. Bom, então a nossa primeira conversa hoje é com a cantora que atua nos melhores restaurantes e bares nas tardes e noites fortalecências. Viviane Bezerra. Boa noite, Augusto. Tudo bem? Bom, ela vai cantar inicialmente, de autoria de Jacó do Bandolim e Hermínio Belo de Carvalho, Doce de Coco. Venho implorar Pra você repensar em nós dois Não demolir O que ainda restou Pra depois Sabes que a língua do povo É quanto mais traiçoeira Quer incendiar, desordeira, atear fogo ao fogo Tu sabes bem Quantas portas tem meu coração E nos punhais cravados pela ingratidão Sabes também Quanto é passageiro Essa desavença Não Distrates O amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui Fica aqui Pisa aqui nesse meu coração Que é só teu Todinho teu E o escurrar se faz dele de gato e sapato E o enfermiza E o ameaça Pisando, ofendendo O desconsiderando O descomposturando Com todo o vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco Meu bombocado Meu mau pedaço De fato és um esparadrabo Que não desgrudou de mim Doce de coco Tu sabes bem quantas portas tem meu coração E dos punhais gravados pela ingratidão Sabes também quanto é passageiro Essa desavença, não distrates o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui nesse meu coração Que é só teu, todinho teu E o escurrar se faz dele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Pisando, ofendendo, o desconsiderando O descomposturando com todo o vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bombucado Meu mau pedaço de fato És um esparadra que não desgrudou de mim Doce de coco Meu bombucado Meu mau pedaço de fato És um esparadra que não desgrudou de mim Venho implorar Doce de coco Bom, o gosto é uma questão que não se discute Muda de pessoa a pessoa Vamos ver Você gosta de coco, Marisa? Doce de coco? Gosto Qual é o doce preferido? Marmelada Marmelada Você gosta de marmelada? Gosto É por isso que você vem com o Brasil, né? Exatamente O, o, o Leidson Qual é o seu doce preferido? Meu amigo, eu acho que na outra encarnação Eu era formiga Porque Doce Se gelar qual for Eu estou dentro Você gosta de doce? Todo tipo de doce Foi doce, você está dentro? Foi doce, é comigo mesmo E quando é salgado? Também Ah, bom Vamos então continuar ouvindo a nossa queridíssima Viviane Esperanças Perdidas De autoria de Délcio Carvalho Com o Regional Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer se nem mesmo tentar Minha beleza Minha beleza encontro no samba que faço Minhas tristezas se tornam alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba Não posso ficar Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bomba O samba é a corda Eu sou a caçamba Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bomba O samba é a corda Eu sou a caçamba Eu sou a caçamba Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bomba O samba é a corda Eu sou a caçamba Eu sou a caçamba Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bomba O samba é a corda Eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ah, se me faltar Ah, se me faltar o samba Não sei o que será Sem a cadência do samba Não posso ficar Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bomba O samba é a corda Eu sou a caçamba Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bomba O samba é a corda Eu sou a caçamba O samba é a corda Eu sou a caçamba O samba é a corda Eu sou a caçamba Obrigado, Viviane Obrigada, gente A sua performance Que é brilhante O nosso programa Um grande abraço É um prazer sempre Obrigada Boa noite Meu caro Gledson Você sabe da história Do caso Von Ritschow 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 Sim, a grande tragédia Que aconteceu Você sabe que Virou filme Está virando filme Sim, exatamente Mas isso é um absurdo É, Augusto Eu acho que o cinema Ele está exatamente Para retratar O que acontece na humanidade Seja ela de bom ou de ruim Entendeu? Não, mas não de péssimo Como é isso Pois é A moça Abriu a casa Dos pais Para entrarem o namorado E o irmão Para matarem os pais Dormindo Apauladas Isso é um cúmulo É um absurdo Isso é Eu digo até Pondo aspas É um estímulo Aos outros Aos criminosos Aparecer no filme Mata dois Mata os pais Mata as mães Mata isso Pois é Mas guardadas as divisas As proporções Eu acho que nós temos que Que respeitar Enfim A diversidade Respeito a sua opinião Mas eu acho isso Um cúmulo Eu também acho Eu concordo com você Mas enfim É Ela devia apodrecer na prisão Isso aqui era o certo É Claro Para pagar o crime O adiondo desse Um crime horrível Certeza Seus pais dormindo Você chega com Dois caras O namorado e o irmão Com marretas E mata marretadas É o que eu sempre digo E eu tenho repetido Diversas vezes Como dizia o poeta Renato Russo Olhamos no espelho E vimos um mundo doente Que é a humanidade Que está doente Então é o reflexo Das coisas É exatamente isso aí E o tema foi desenvolvido Baseado em todos Os depoimentos deles Depoimentos oficiais Desenvolvidos Macabro, né? Macabro Isso é um troço que Eu não sei Eu acho que isso é um absurdo Só num país como esse E o Bolsonaro Que vê tudo Não vê isso É verdade Bom Mas nós vamos prosseguir Com o programa Chamando agora A Munique Munique Mendes Tudo bem, M.M.? Tudo ótimo Mendes está forte É, hoje é tudo Olha E ela veio No mês que eu vim gravar aqui Viu? Ano passado Foi Eu vou dizer que é bom gravar Estou achando É bom gravar Eu vou deixar de ser Apresentador E vou gravar também Não é? Bom Mas vamos Pedir a Munique Que nos mostre seu talento Cantando inicialmente De João Logueira e Ney Lopes Baile no Elite Fui a um baile nele dia Atendendo o convite Do Manoel Garçom Meu Deus do céu Que baile bom Que coisa bacana Já no campo de Santana Nome do baile bonçom De um bom de saxo e pistão O traje era esporte E o calor estava forte Mas eu fui de jaquetão Para causar boa impressão Naquele tempo era o requinte O linho S120 E eu não gostava de ilusão Era questão de opinião Passei pela portaria Subi a velha escadaria E penetrei no salão Quando dei de cara O orquestra estava jara E o popular jamelão Cantando só samba Canção Norata e noréga Macaxeiras e bodega Nas valetas e metais E tinham muitos outros mais No clarinete o severino Só lava um choro tão divino Desses que já não tem mais E ele era ainda bem rapaz Efeito dessa surpresa Me aboletei na mesa Eu tinha já reservado Até paguei adiantado Manel que é dos nossos Trouxe um pires de tremoço Uma cerveja, um traçado Pra eu não pegar um resfiado Peguei minha bruma Levantei e tirei a dama Iniciei meu bailado No pulatinho e no cruzado Até Trajan e Mário Jorge Que são caras que não fogem Foram embora humilhados Eu tava mesmo endiabrado Quando o astro rei já raiava E a tabajara caprichava Os seus acordes finais Para a tristeza dos casais Toquei a pequena Feito artista de cinema Em cenas sentimentais A luz de um abajulilais Do quarto se enfou Perto do pronto socorro Uma sirene me acordou Em estado desesperador Me levantei, lavei o rosto Quase morro de desgosto Pois foi um sonho e se acabou O papo é pop e o hip hop Já chegou e dominou A tabajara é muito cara E o velho sonho Já passou Bom, qual é Eu vou perguntar aqui a Marisa Uma das maravilhas do mundo A uma que reúne todas A uma que reúne todas Os livros Os livros, né? Olha, eu trouxe um livro aqui Eu acho que a mulher De surpresa pro meu amigo A mulher grávida É uma das maravilhas do mundo Sem 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 discussão Por quê? Porque só ela Tem essa Essa possibilidade De gerar uma pessoa Um ser humano Como Deus Então essa mulher É uma coisa especialíssima Ainda tem quem bate em mulher Quem mate mulher Tem gente pra tudo Mas vamos ouvir agora Na voz da Monique Tristeza Pé no Chão De Armando Fernandes Dei um aperto de saudade No meu tamborinho Molhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem empolgação Dei um aperto de saudade No meu tamborinho Molhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem empolgação E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Pé no chão Montei um estandarte Com as minhas mágoas Usei como destaque A tua falsidade No nosso desaperto No nosso desaperto Fiz meu samba Em medo No velho som da minha surda Dividi meus versos E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Pé no chão Nas patinelas do pandeiro Coloquei surdina Marquei o último ensaio Marquei o último ensaio Em qualquer esquina Manchei o verde Esperança Da nossa bandeira Marquei o dia do desfile Para a quarta-feira E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Pé no chão Marquei o último ensaio 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 É um chão É um chão Monique, menino ou menina? Menina Maria Luísa É a primeira? Primeira Você tem um parto feliz Protegido pela Nossa Senhora Um grande abraço para você e volte sempre Um grande abraço O programa vai ter sua sequência Decididamente este é o ano da cobra O ano 2020 Vamos conhecer agora Não, conhecer não, já conhecemos É um cantor de uma voz muito bonita E de uma presença cênica muito boa Trata-se do Evilásio Fialho É um prazer estar aqui mais uma vez Para cantar para o seu público Vamos lá, vamos então O Fialho vai cantar Inicialmente de Maurício Dubocco e Carlos Colla Coincida na voz de Roberto Carlos Falando Sério Falando Sério É bem melhor Você parar Com essas coisas De olhar pra mim Com olhos de promessa Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos E tentar e sofrer outra vez Falando Sério Eu não queria ter você Por um programa E ser apenas mais um na sua cama Por um momento apenas E nada mais E nada mais Falando Sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero Não quero o seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos E tentar e sofrer outra vez Falando Sério Falando Sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimentos Não quero o seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando Sério Falando Sério Falando Sério Falando Sério Isso é um hino de amor E de declaração De um homem A uma mulher Que se aumenta Falando Sério Porque você Não me dá valor Você é isso Você é aquilo Eu encaro dessa forma Encaro dessa forma Ok Então vamos ouvi-lo agora Cantando do imortal Luiz Vieira A não menos imortal Canção Guarânia da Lua Nova Luiz Vieira Essa é uma homenagem Ao Luiz Que faleceu Há pouco tempo 91 anos de idade Ouvir dizer que o tempo apaga Lembranças amargas que a vida nos traz Há muito que estou esperando O tempo passando Eu não encontro paz Será que o tempo não tem tempo De olhar meus olhos tristes De chorar E as cicatrizes do desgosto Que trago em meu rosto De tanto esperar Saudade Saudade bichinha danada Quem me fez morada Não quer se mudar Tem gosto de giló verdinho Plantado na lua nova do penar O tempo vai passando E eu vejo O desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela Tem no peito a lua nova do perdão E eu vejo Saudade bichinha danada Saudade bichinha danada Quem me fez morada Não quer se mudar Tem gosto de giló verdinho Plantado na lua nova do penar O tempo vai passando E eu vejo O desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela Tem no peito a lua nova do perdão Ai, 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 ai chamar o intervalo e voltaremos logo, logo. O macarrão mais soltinho, o cracker mais tostadinho e a torrada mais crocante estão de roupa nova. Produtos Fortaleza, o mesmo sabor em novas embalagens. Conheça no mercado mais próximo. Ontem, hoje e sempre. Apoio cultural. Produtos Fortaleza, o mesmo sabor em novas embalagens.